Fala galera da Macaco Blindado, trouxe pra vocês agora aqui o Common Frutas, a linha aí de Vitor Capial da Adaptogen, pré-treino novo. Eu vou estar passando ponto por ponto pra vocês depois da vinheta. Como vocês sabem aí, Vitor Capial é ele que tem essa marca aí, Common Frutas, né? Tem até uma linha de acessórios, roupas e aí ele entrou na Adaptogen, ele era um atleta da Integral Médica e recentemente ele tá na Adaptogen e teve aí esse lançamento do Magic Common Frutas, que seria o pré-treino de Vitor Capial pela Adaptogen. Então vamos pra tabela nutricional, né? Que é o mais importante desse produto, pra gente tá aí especificando cada aminoácido pra vocês. Numa poção aí de 6.10 gramas, não chega nem a 10 gramas de poção, é uma poção tranquila aí, baixinha. Como a poção aí é baixinha, né? 6,1, não esperem altas concentrações de aminoácidos, até porque não dá pra comprimir altas concentrações numa dose dessa. Ele seria um produto mais custo-benefício. Mas eu já digo a vocês que ele é melhor do que muito produto famosinho, pelo mesmo preço. E eu vou estar mostrando pra vocês a diferença já já. Ele tem aqui ó, 1 grama de carboidrato, tá? Na composição. Beta-alanina, 2.000 miligramas de beta-alanina máximo permitido, 1.000 miligramas de arginina, 1.000 miligramas de taurina, 200 miligramas de cafeína, 250 de tirosina, tá? 16 de niacina, vitamina B6, vitamina B9 e B12. É um produto aí que ele seria praticamente igual ao Égide, da Max Titânio. Seria aí na mesma faixa de preço. Não tem grandes diferenças com relação à composição, né? Ele tem aí o máximo permitido de beta-alanina. Você já sabe que auxilia na diminuição do ácido lático, fazendo com que você faça mais repetições através da diminuição da dor ali no seu músculo quando você tá treinando e chegando à fadiga. Arginina, 1.000 miligramas, concentração baixa. Então, efeito vasodilatador. Você não vai sentir tanto. Provavelmente, você vai ter que suplementar por fora. Taurina, composição legal. Taurina melhora o foco mental e diminui também a fadiga muscular. Cafeína, 200 miligramas. É o máximo hoje permitido. Tiago, Nuclear Rush tem 400 miligramas. Predator tem 400 miligramas. Deve haver alguma brecha aí na Anvisa que fazem com que essas marcas ainda tenham produtos com 400 miligramas de cafeína. Mas produtos novos, geralmente, não tem mais 200 miligramas de cafeína, acima de 200 miligramas de cafeína, porque hoje é o máximo permitido. E eu acho até uma composição legal. A maioria das pessoas que consomem acima disso são pessoas que realmente é a minoria. 400 miligramas de cafeína não é todo mundo que consome. De todas as pessoas que eu conheço, são raras as que consomem esses 400 miligramas de cafeína, porque isso a gente vê pela quantidade de produtos que a gente tem na loja. O pedido e tal, a forma que o produto sai, o tempo que o produto sai. E aí a tirosina está numa concentração legal, 250 miligramas de tirosina. Ela tem uma função parecida com a taurina, tá? Auxilia aí no foco mental, é retardo da fadiga. Mix de vitaminas e minerais, né? B6, B9, B12, auxilia na metabolização muscular, porém, é uma concentração baixa, que em algum composto aqui também não chega nem a 100% do IDR, que é o vitamina B9, tá? Então, resumindo, através de tabela nutricional, esse é um produto legal de estimulante, que vai auxiliar no retardo da fadiga e, consequentemente, também no intervalo entre as séries. A nível de pump muscular e vasodilatação, é um produto que não é tão bom assim, porém, pelo custo, tá, galera? Ele é um ótimo produto. Não dá para também a gente esperar que o produto seja bom em tudo, principalmente de uma marca conhecida, né? Se fosse uma marca menos conhecida ou que seja da fábrica para o consumidor, que é o caso da Noxus Labs, quando você compra no site da Noxus Labs, você tem um desconto legal e você tem um produto mais completo pelo preço de um produto como esse aqui, tá? O Nuke você encontra na faixa de R$130, mas a tabela nutricional é completamente diferente. Não tem nem como a gente comparar com o Magic Common Frutas. Na maioria das lojas, você vai encontrar ele e ele pode ser aí o fator decisivo quando você vai pegar um Óreos, por exemplo, e um Common Frutas. O Common Frutas, ele é mais completo. Se você vai pegar um Égide, tá afino de pegar um Égide, e o Common Frutas tá mais barato, no nível de desempate, você vai ter um produto com um rótulo diferente do Égide. Porém, é a mesma composição. Talvez o sabor seja um pouco melhor do Égide, etc., mas a nível de desempate, o que tiver o preço mais barato é o que você deve levar. Se você gosta de pré-treino, se você quer um pré-treino completo com preço lá embaixo, você pode ir agora no nosso site da NX Leves, e esse produto aqui foi feito exclusivamente por mim, e pode estar aí na sua casa melhorando o seu resultado na musculação. Então, corre agora no site, utilize o cupom PrimeiroNuke e garante já o seu desconto e o seu Nuke naquele precinho. Fete grátis nas compras acima de 300 reais pra todo o Brasil. E os sabores disponíveis desse produto é abacaxi, limão, maçã verde, manga e laranja e morango. Então, são quase os mesmos sabores que tem no Panic. Acredito que, com relação a sabor, não experimentei ainda o México... Ah, experimentei o México Common Frutas. Sabor não é tão ruim, não, tá, galera? Experimentei, inclusive, de abacaxi no stickzinho que o próprio representante mandou pra gente. Queria mandar um abraço, inclusive, pra Kelps, que é o representante da marca aqui em Recife. E o que é legal da Adaptogen é que ela é muito boa no rótulo, chama bastante atenção. Se você for pegar o Panic, ele tem uma rotulagem bem legal. Eu, particularmente, gosto bastante dessa rotulagem que é um modelo de sleeve, né? Que é um rótulo só e o rótulo já é o próprio lacre. Acho muito mais bonito. E, tipo, eles sabem fazer realmente um produto que tem uma apresentação legal, que sabe se destacar na prateleira de uma loja de suplementos. Então, pra você que é lojista aí, você não vai ter tanta dificuldade de vender produtos da Adaptogen devido a ele ter certo cuidado com relação à rotulagem. Eu acho que a rotulagem é muito importante. Às vezes, o produto tem uma tabela nutricional absurda. Pronto, vou dar um exemplo aqui. Você vai pegar, por exemplo, o Flames, da Soldiers. Tem uma tabela nutricional legal e um preço muito bom. Porém, quando você vai pegar o rótulo do Flames, ainda acaba o cliente achando, isso aqui tem isso nada? Pode até ter, mas você fica naquele certo preconceitozinho pelo produto não estar bem apresentado. É a mesma coisa que você for no supermercado. Tá lá, um macarrão com rótulo feio e um macarrão com rótulo bonito. Muitas vezes você associa que um macarrão com rótulo feio vai ser ruim. Ele vai ter um sabor pior do que o do rótulo bonito. Então, o rótulo é bastante importante, galera. Por mais que você negligencie o rótulo, ele é muito importante na hora da decisão, o fator decidido e compra do cliente. Então, lojista sempre preze por produtos que têm um... A qualidade é muito importante, mas que venham também com apresentação legal para você não ter problema na hora de vender esse produto na sua loja. Então, vamos lá para o custo-benefício, que é o que interessa. Esse produto você vai ver na faixa de R$ 80 a R$ 145. R$ 145 sendo o máximo que é o valor que está lá no site da Adaptogem. Mas, geralmente, você vai encontrar ele na faixa de R$ 80 a R$ 120, dependendo da loja que você compra. É um custo-benefício ótimo, já que o Oreos está na faixa de R$ 100 a R$ 120 de 300 gramas. Então, você vai ter um produto aqui de 183 gramas. Ele não é 300 gramas, porém, a poção dele é menorzinha. Ele vai render em torno de 30 dias para você. Não tem problema com relação ao produto acabar antes desse tempo. Eles já fizeram o produto não de 150 gramas, porque justamente daria uma quantidade menor de dias. Então, já é 183 para dar 30 dias certinho. O custo-benefício do produto é excelente. Levando em consideração a tabela nutricional dos concorrentes num preço muito mais barato e com a tabela basicamente idêntica. Se você está querendo comprar um produto nesse nível aí com um preço mais barato, experimente um Beskin Comum Frutas. É um lançamento aí da linha de Vitocapial da Adaptogem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima, galera. Comenta aí se você gostou, o que é que você achou do vídeo. Curte e dá mais dicas aí de vídeo que eu vejo lá quando vocês estão comentando, alguma dúvida que vocês têm relacionado a suplemento. Peço a vocês também qualquer dúvida que vocês tenham. Comentem no vídeo. Muita gente entra em contato com a nossa loja no WhatsApp. Galera, não sou eu que respondo lá. O WhatsApp é feito para dúvidas relacionadas a pedidos da loja. Então, se você tem alguma dúvida relacionada a suplemento, o único canal que você vai ter esse acesso e entrar em contato comigo ou é no meu Instagram pessoal, que é Tileal, ou no vídeo no YouTube. São os únicos canais que vocês podem tirar dúvida comigo. Tanto o canal da Macaco Blindado, Instagram, quanto o WhatsApp, eu não vou conseguir tirar dúvida de vocês de produtos que vocês compram em outra loja. Até porque quem atende lá são os meus funcionários, os funcionários colaboradores da loja. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima aí. Falou! Tchau, tchau, tchau.